Eu vou limpar Comecei, mãe Oi, pessoal, tudo bem? Vou limpar a porta desse, olha, com esse sapório Deixa eu mostrar pra eles Esse sapório é muito bom, viu, gente? Pra usar no armário Maravilhoso, hein? Não naqueles armários que eu tenho E ele não risca, ó, tem que ser o líquido, tá? Pra não riscar Se bem que o... Não, na verdade, esse daqui Ele não risca O que risca? O que risca é o de pedrinha Não, esse daqui Especificamente, ele não risca Ele é cremoso Sim O que vai riscar ele, se você usar É a esponjinha Não, mas a minha dúvida é se aquele Porque tem um que é em pó Aquele, sim, aquele risca Porque aquele é tipo uma série Porque aquele parece um esfoliante Esse daqui, ele é bom que ele Desengordura, limpa sem esforço E dá brilho E clareia, né? E clareia Porque ele tem... Vocês olhando assim Dá a impressão que ele tá bem branquinho Mas ele não tá Eu estou olhando aqui de perto Porque ele tá um pouco... É só vocês compararem um pouco Com o azulejo do lado A porta, ó A porta aqui é branca E o armário A diferença, tá vendo? É óbvio que ele não vai ficar igual a porta Porque ele não é o mesmo tom, né, gente? Gente, aqui eu já separei Minha buchinha Vou pôr aqui um pouquinho Pra pôr, ó Aí é que eu não gosto de fazer com esse balde Não gosto de fazer com... Por aqui Ele atrapalha Toma muito espaço Olha a diferença Dá pra ver as diferenças aí? Acho que num vídeo não muito, mãe Acho que a gente vai ver depois Pra quem votou aí Querendo ver Uma limpeza, né? Filda de empreguete Filda de empreguete E esse daí é muito bom, mãe É... Esse só pode Pra limpar o vaso sanitário Sim Sabe por quê? A gente tinha feito uma pesquisa Na verdade, fiz uma pesquisa Porque depois... Acho que nesse canal, não Esse canal não tinha o... Outro Esse canal tinha o... O gabinete antigo, não, né, mãe? Só o outro Era no outro canal Tá E também não tinha o vaso sanitário antigo, né? Não Tá O outro era assim É, então Aí a gente trocou Quando a gente trocou Minha mãe falou assim Que ele tava ficando manchado E é uma marca boa Marca boa Só que aí eu fui pesquisar Um monte de gente reclamou Mesmo assim Os mais atuais Tava ficando manchado Aí eu pesquisei Esse daí Ele clareia tudo Pode ver esse aqui? Foi num vídeo do YouTube Foi um senhorzinho que eu vi Do quê? Falando desse Que o que... Como ele fazia Pra clarear o vaso sanitário É com sapólio E ele falou Que tinha que ser O sapólio cremoso Tem vários, viu? Pra quem... Um pouquinho Ah, gente Ali, vocês estão vendo Ali embaixo É a nossa balança Como esse gabinete alto E o look castrou Agora tá certinho As coisas dele Não fica fazendo sujeirinha Só no lugar certo Aí ali, ó A nossa balança Teve um vídeo aí Que minha mãe se pesou Pra vocês adivinarem O peso dela Eu falei Mãe, não faça isso Agora eu vou ficar falando Seu peso Nos comentários Óbvio que ia me chamar De gorda Ah, mas Fazer o quê, né? Tem uns que gostam De gordinha Outros que gostam De magrinha Gosto não se discute, né? Gosto não se discute Será que é verdade Que a maioria dos homens Não gostam de magras Magras, magras, magras Ou será que é mito? Gente, vou virar de lado Porque senão vai vir, né? É E não já viu E acha que vão deixar passar? Agora eu vi a diferença, mãe Viu? Vi Mas ali embaixo Quando eu vi ali embaixo É, que vai mudar um pouquinho Não tem problema Porque eu vou passar Pôr no seco Pegador aqui é bom Também não tá, ó Vou tirar a máquina Vou tirar já As rotinas Vou colocar no lugar Gente, os outros vão falar Ai, vai molhar a madeira Vai estragar Se molhar assim rápido E também não pode ser direto Frequência, né? É, é frequente De vez em quando Só quando tá muito sujo, né? Pode estar assim, ó Ó, gente Comprei uma vitamina aqui Deixa eu mostrar pra vocês Duas, na verdade Eu comprei uma Pela internet Que é mulher Pra imunidade Que é essa daqui Ó, nem 60 cápsulas E A gente Centrum É bom, mas é muito caro Porque às vezes a gente paga mais pela marca Aí na farmácia Farmacêutica A gente comprou pra gente Esse daqui Que é equivalente ao Centrum E é 30 e poucos reais Vou mostrar pra vocês É da marca Livra Ó Ó tudo que vem Tem ferro 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 Não Não tem ferro Tem Aqui Ele vai comprar Viu a diferença aí, Ju? Eu vi É porque vai lindo Vai ficando sujo Encardindo, né? Não passa candida, viu gente? Armário branco Que é amarelo Melhor só passar sapóreo Então, por isso que é bom Que o sapóreo clareira Se você não tiver sapóreo Faz com detergente neutro Ou de coco só Ó mãe, o que o sapóreo promete fazer nos negócios? Ele desengordura Ele não deixa É Manchar o móvel A gente faz várias coisas Tá até escrito aí Deixa eu ver Cadê? Pega aí Desengordura Limpa Sem Sem esforço Dá brilho Mas aqui tem Ele serve até pra limpar bachelas Qualquer hora eu vou lavar Ele é Limpando minhas bachelas Com sapóreo Lavando as bachelas Com sapóreo É um multiuso de auto performance Desengordura Limpa Sem esforço Dá brilho Sem riscar Ainda pode ser utilizado Em todos os ambientes Nossa Tá acabando Oi? Tá acabando já Gente Então é isso Ó Esse é do grande Ó Tem o menorzinho Tá Pra quem quiser Tá bom? Tudo que eu pego Tudo Lousas Ó É Aços inox Esmaltados Nas superfícies Desfórmicas Cromadas Borracha Plástico Couro sintético Pia Torneira Louças Talheres Panelas E fogões Olha um pouquinho desse Lustramóvel Ah Lustramóvel Diz que é bom pra Proteger Que ele Mantém mais Né A limpeza Ontra eu limpei o ventilador E aí depois que eu passei tudo Aí depois que eu passei o seco Passei o Lustramóvel Lustramóvel É bom porque também Tira bem o excesso Um plano bem seco Viu gente Agora eu vou ter que subir Outra vez na escada Pra passar lá em cima Eu não passei Tô tomando cuidado Pra agachar aqui Porque sabe né Vocês sabem né gente O YouTube não deixa né Vou colocar a escada aqui um pouquinho Só pra não passar lá em cima Que eu não passei Tô com a escada aqui um pouquinho 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 Ó, ficou bonitinho Ficou Cheirinho de limpeza Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Ai, a cara Ó, vou tentar mostrar, tá Dá um oi, pessoal Dá um oi pros inscritos, Luque Falou oi Nossa, Luque, você é em casa, você ama Mãe, ele rolou os novos os seus inscritos Inscreva no canal da minha sozinha Ele rolou os novos os seus inscritos, viu O Luque não gosta dos meus inscritos O Luque não gosta dos inscritos Que isso, Luque Luque, os inscritos ajudam a pagar a sua ração, Luque É, mãe, lá em cima Tem dois pacotão da ração dele A gente comprou pra dois meses Aqui, né A gente vai finalizar, então, por aqui Gente, eu vou terminar meu serviço Tem um monte de coisa Tá, ó Olha aqui, mãe Tá brilhando aqui, ó Suado Calor Cartovascular Tchau, tchau Um beijinho Deixa o like Deixa o like Tchau, tchau Tchau